Brand Central é meio que um passeio assim obrigatório de Nova York. Pra quem nunca veio, tem que ver, é linda, super antiga, janelões, olha, ali tem restaurante, ali tem restaurante do outro lado e aqui atrás de mim, olha, ficam as estações, as bilheterias para os trens. O parque é um trem aqui para vários lugares dos Estados Unidos. Eu mesma já vim comprar ticket de trem aqui, para viajar de trem, uma delícia sempre, né? Se puder fazer um passeio, se tiver um tempinho a mais, vale a pena. Fora que essa estação aqui já foi cenário de vários filmes, vários filmes onde você vê esse relógio aqui, por exemplo. Então, pra quem é amante de cinema, também vale a visita, vai lembrar de vários filmes rodados aqui. E o teto da Brand Central é outra atração, lindíssimo, olha. Aqui na Brand Central tem várias opções de restaurante, bar e tem essa caça de alimentação também, olha. Tem algumas opções mais rápidas para o ritmo novaiorquino. Um dos lugares mais bacanas aqui da Grand Central fica meio escondido, passa batido de muita gente. É o Oysters Bar. Olha esse lugar que sensacional, gente. Ele fica no subsolo, no subterrâneo da Grand Central. Está aqui há 105 anos. Esse mesmo restaurante já funcionava desde 1913 e continua mantendo a sua tradição de comida de seafood, que é frutos do mar. Lindo, vale super a pena a visita. Você pode ficar aqui nesse balcão, como eu estou, como essas pessoas estão ali atrás também. Ou, lá do outro lado, tem mesas para quem vier com mais gente, quiser um almoço bem gostoso. Várias opções no cardápio. Vou mostrar para vocês. Olha, esse aqui é o cardápio, gente. Olha o quanto de opção que você tem aqui. Os preços são super variados, porque pode ser um sanduíche, pode ser uma supa, pode ser só um aperitivo. Mas, com certeza, você vai achar muita coisa gostosa. Eu pedi vieiras, porque eu amo vieira. E as vieiras aqui dos Estados Unidos são maiores. E, aliás, em qualquer lugar aqui em Nova York, você encontra vieiras. Grandes, bonitas, suculentas. Eu adoro. Mas, para mostrar para vocês, olha, me serviram aqui um pãozinho com torrada e manteiga, uma coisa que quase todo restaurante aqui de Nova York te serve. E, também, um copo de água. Qualquer lugar que você chega, a primeira coisa que eles fazem é te dar um copo de água. Dá torneira sempre. Mas, a água da torneira aqui, pode beber, que não tem problema nenhum. Chegou, chegou o meu prato, gente. Olha aqui. Batata frita e essas aqui são as vieiras, olha. Ai, eu adoro, gente. Aqui tem dois molhinhos. Esse aqui é um molho párbaro normal e esse aqui é um apimentadinho, porque eu vou experimentar também. Só que a primeira providência... Vieira, bom demais. Bom demais. Bom apetite, agora eu vou comer. O metrô é a forma mais fácil de andar por Nova York. Tem um ônibus também que é ótimo, pouca gente usa, mas o metrô é o mais rápido. Várias linhas servem praticamente a cidade inteira e é sempre uma experiência. Tem muitos tipos aqui que a gente acaba até se divertindo. Tchau, tchau. Programinha básico de Nova York, comer com cachorro quente. E o cachorro quente daqui, gente, é mesmo especial, é diferente do Brasil, então vale a pena. Eu tô aqui numa carrocinha, numa barraquinha, num food truck que tem vários pela cidade e vou escolher, olha, um desses modelos aqui. Na verdade, você vê que eles não usam milho, purê, batata palha, essas coisas todas que põe no Brasil. Eles gostam de queijo, chili, usam bastante também e é basicamente isso, cebola e só, e só. Eu vou nesse aqui, com queijo. Olá. Olá, olá, olá. Olá, olá. Eu sou do Brasil e você? Você? Eu sou do Jordânia. Jordânia, eu já estive no Jordânia. É da Jordânia ele, que bacana. Jordânia, olá, como está? Brasileira, como está? Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto. Ok, amor, eu vou ter um cheiro, por favor. Combo? Combo? Não, só o cheiro. Combo? Combo. Pergunta se eu quero a batata frita também. Não, vamos só no cheese dog, né, meu amigo? Porque a China tem muito o que comer por aqui. 100 anos. Sim, mais. 100 anos também, quase. Esse aqui é uma barraquinha do Nathan's. 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 É o cachorro quente mais famoso aqui de Nova York. Ele é de Coney Island. Começou lá. E é delicioso. Ai, que coisa boa. Tem mais de 100 anos o Nathan's. Vamos ver se dá bom. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Pronto. Já estou sentadinha aqui no Bryant Park, que é lindo. Fica bem na 42, bem no meio assim, da ilha. E é uma delícia. É aqui que eu vou comer o meu hot dog e olhar a paisagem, olhar o pessoal passando. É um programão. Tá frio pra caramba, mas faz parte. Hummm. O lance do cachorro quente aqui é a salsicha. A crostinha dela é bem crocante assim. É uma delícia. E o pãozinho, né? Que é todo molinho, macio. Delícia, gente. Não tem como vir aqui e não comer um hot dog. Bom demais. Serviços. Olhèmes. Foi um réptimo. Isso foi um réptimo. Pasquökulha é uma cidade super falida. friendly, você anda nas ruas aqui direto, vê gente passeando com o cachorro e essas áreas aqui que eles chamam de dog runs, são cercadinhos que ficam nas praças onde você pode deixar seus cachorros livres, brincando com outros e descansando um pouquinho do passeio também. Adorava trazer a Bia Madonna, nesse aqui inclusive, que fica na Union Square. Passear pelo Sorro é outro programa imperdível aqui em Nova York. De novo, é uma área que era abandonada, mas aí na década de 70, 60 começou a ser ocupada por artistas e ganhou uma cara completamente nova. É tipo a Vila Madalena de São Paulo, só que com lojas de grife, os melhores restaurantes da cidade e muita gente bacana. Encontrei aqui a minha amiga Clarissa, no Sorro a gente tá, veio almoçar, né? Claro, ela é jornalista que nem eu, trabalha na Globo News, é crítica de cinema, sabe tudo. Quando quiser saber de filme, vai lá no Twitter da Clarissa, Lira com Y. Vou deixar aqui escrito pra vocês. E depois de almoçar, vamos à sobremesa, né? Arroz doce. Arroz doce. Essa aqui, Rise to Riches. É uma loja só de arroz doce. Só tem arroz doce, de todo tipo que você puder imaginar. Vamos lá ver. Olha gente, esses aqui são sabores. Sente só o drama, quanta coisa que tem pra você escolher. É difícil. E não dá pra experimentar um de cada, senão você vai sair rolando. Olha aqui como fica assim um pouco depois de ter muito arroz doce. Tô dando uma aqui bem lente, aquela bebida. Não, muita bebida. O que que você tá experimentando? Não sei. Vários, todos maravilhosos. Ai meu Deus, só de experimentar a gente já vai, né? Gente, então vamos lá. Ó, vende coco. Butterscotch? O que é butterscotch mesmo, né? Também não sei. Óreo. 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 Óreogasmo. Tipo um orgasmo. Banana e coco. Amêndoas. É, uva passa. Tem com chip de chocolate. Tem de raspberry. Nossa gente, não. Não vou nem traduzir tudo, nós vamos ficar aqui uma hora fazendo esse vídeo. Aí, além do arroz doce, você tem as coberturas. Aqui são os potinhos, olha. Então, esse aqui é o pequeno, olha lá, 850. Aí, se você, ó, tem esse aqui que é pra três sabores, esse aqui é o maiorzinho e aquele lá é um potão pra família. Almoço de domingo, leva o arroz doce, tá tudo resolvido. Ó, a gente acabou escolhendo esse aqui. Obrigada. Ai, Clarice, a gente vai dividir. A cada uma pedindo, né? A gente vai dividir porque é uma refeição. É uma refeição. Olha o tamanho desse negócio. Êêêêê, que delícia. E os dois quilos aqui, né? Recomendo. De repente vem assim almoçar. Pode ser um almoço já. Gente, é arroz, né? Bombeiros de Nova York em ação pra vocês. Olha o ponto de equipamento que o cara carrega, viu? Então, agora um cafezinho. Onde você estiver aqui no Sorro? Din e de Luca. É uma casa super tradicional. Existe há anos aqui no Sorro. Tem outros endereços também. Mas essa aqui é a mais tradicional de todas. É um mercado com várias coisinhas deliciosas. Doces, salgados, coisas pra você comer aqui. Coisas pra você levar pra casa. Você vem tomar um café. E o que que acontece? Você dá de cara dessas maravilhas aqui, ó. Olha essa seção de queijos, gente. Vem aqui. Continua. Olha. Tem mais aqui também. E aqui. Eu resisti aos doces, aos queijos e tudo mais. Ó. Fiquei só aqui no cafezinho. Do Din e de Luca. O legal daqui também, ó. Você fica vendo o movimento todo aqui no Sorro. Olha. A galera passando. Tá gastando tempo. Descansa um pouquinho. Sabe tá gastando tempo pra gravir. Assim, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.